Pessoal, vamos de notícia boa? A gente merece notícia boa e é isso que eu vou trazer a partir de agora nesse vídeo aqui pra todos vocês. Eu tô muito, muito feliz em trazer aqui essa notícia aqui pra todos vocês porque finalmente o governo federal anunciou nesta terça-feira uma grande notícia, tá gente? Atenção, atenção, o governo federal confirmou hoje grana liberada, tá gente? Grana liberada na conta hoje, dia 6 de setembro de 2022, finalmente confirmado pelo governo federal e eu vou trazer todos os detalhes acerca dessa grande notícia anunciada aqui nesta terça-feira. Afinal de contas, quais são as famílias que terão acesso aqui a essa grana liberada hoje, dia 6 de setembro? Eu vou trazer tudo, gente, tá? Nos mínimos detalhes dessa grande novidade, notícia anunciada aqui hoje, eu vim correndo, eu tô muito, muito feliz em trazer essa notícia aqui pra todos vocês. Assista até o finalzinho pra ter acesso a todas as novidades, a essa notícia espetacular que finalmente não é todo dia que vem notícia boa do governo federal, né gente? Então, tá aqui, eu vou trazer aqui todos os detalhes a partir de agora, nesse vídeo aqui pra todos vocês. Antes, é claro, quero convidar carinhosamente todos vocês que estão me assistindo para se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Ativa o sininho das notificações, compartilha o máximo possível que vocês puderem. Deixa o like, deixa o joinha porque já dá uma força tremenda aqui pro nosso canal. E não esqueça que eu tô lá no Instagram guardando todos vocês. Lá no Instagram eu tô lá, Fabiana Cardoso Contadora. Segue lá, gente, tá? Porque eu tô lá levando informação e notícias aí, tudo que vocês têm direito de receber, eu tô lá levando informação pra todos vocês. E sem mais delongas, vamos aqui direto para as notícias divulgadas aqui. Nesta terça-feira, o governo federal decidiu surpreender e trouxe aqui uma grande notícia, tá, gente? Nesse dia de hoje aqui pra todos vocês, finalmente grana liberada, notícia oficial aqui pra todos vocês. Grana liberada na conta hoje, gente, tá? É a partir de hoje, dia 6 de setembro. Essa grana já vai estar liberada aí na conta de vocês. Antes de trazer aqui toda essa novidade anunciada pelo governo federal, essa notícia extraordinária, Quero tirar aqui, bem rapidinho, uma dúvida de uma inscrita que me enviou uma pergunta lá no meu Instagram, gente. Por isso que é importante vocês me seguirem lá no Instagram, fazerem as suas perguntas, porque eu tô sempre respondendo vocês lá. Mas como essa pergunta foi muito importante, eu decidi responder essa pergunta aqui, né, no YouTube e aqui nas outras minhas redes sociais. Fabiana, afinal de contas, o valor que vai ser liberado do empréstimo consignado é só esses 2 mil e poucos reais que está sendo liberado aí pelas financeiras? Ou existe alguma possibilidade de algum banco, alguma instituição financeira liberar aí um valor maior? Pessoal, prestem muita atenção, porque quando vocês vão lá nas instituições financeiras, nos bancos, fazer aquela simulação que eles disponibilizam pra vocês terem acesso ao valor que vai ser liberado pra vocês, aquelas famílias que recebem 400 reais de auxílio permanente, o valor do Auxílio Brasil Permanente, agora vocês sabem que vocês recebem 400 reais de Auxílio Brasil e 200 reais daquele benefício complementar. O valor que é levado para a base de cálculo do empréstimo consignado de vocês nesse momento é o valor do Auxílio Brasil mínimo de 400 reais. Agora, essa questão do valor que vai ser liberado pra vocês de empréstimo consignado, segundo o ministro da cidadania, essa questão dos valores vai ficar a critério dos bancos e das instituições financeiras. Vai ficar a critério dos bancos e das instituições financeiras o valor que eles quiserem operar com vocês no empréstimo consignado. Ou seja, nesse momento, quando vocês entram lá pra fazer uma simulação de empréstimo consignado, isso aqui eu tenho certeza que vários de vocês já fizeram isso e vão confirmar aqui comigo aqui nos comentários. Alguns pessoas lá que recebem o valor de 400 reais do Auxílio Brasil estão tendo disponibilizado lá cerca de 2.100, 2.050 reais, mas aquelas famílias que recebem o valor acima de 400 reais, por exemplo, tem beneficiários que recebem até quase 800 reais, 850 reais de Auxílio Brasil. Então, essas pessoas que recebem um valor maior de Auxílio Brasil, quando vão lá fazer a simulação, estão sendo ofertado para elas um valor maior de empréstimo consignado. Então, o valor que está sendo levado, uma base de cálculo nesse empréstimo consignado de todos vocês, é o valor que vocês recebem de Auxílio Brasil, tá, gente? Não está sendo levado, né, uma base de cálculo, esses 200 reais de benefício extraordinário que vocês estão recebendo, não. Então, somente o valor do Auxílio Brasil e vai depender isso aqui, gente, algumas instituições financeiras e alguns bancos levam em consideração o valor que você recebe do Auxílio Brasil. Então, quanto maior o valor do seu benefício, segundo o Ministério da Cidadania, esse valor vai ficar a cargo aí dos bancos, eles que vão decidir o valor que vão liberar para vocês beneficiários do Auxílio Brasil. O que está sendo verificado nesse momento é só a questão do teto de juros, já disse para vocês aqui no vídeo anterior. Então, ficou bem explicada essa situação aqui para vocês, gente, tá? O valor do empréstimo consignado, segundo alguns bancos e algumas instituições financeiras e que vocês podem comprovar aí na simulação que vocês fazem nesses bancos, vai depender do valor do seu benefício. Quanto maior o valor do benefício, mais dinheiro poderá ser liberado para vocês aí nessa modalidade empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Ficou bem clara essa questão aqui para vocês, gente, tá? Com relação aos valores, tá? Escreve aqui embaixo se vocês entenderam, gente, tá? Agora, aqui, bem rapidinho, vou trazer essa notícia anunciada aqui nesta terça-feira pelo Governo Federal, gente. Olha que notícia extraordinária que eu vou trazer para vocês aqui. Eu tenho certeza que muitas famílias que estão me assistindo vão ser agraciadas aqui com este auxílio. Olha só essa notícia que foi divulgada pelo Governo Federal. Olha só, gente, motoristas que se declararam até 29 de agosto receberão R$ 2.000 na conta hoje, dia 6 de setembro de 2022. Cerca de 130 mil motoristas de carga autônomos que enviaram autodeclaração até as 18h30 do dia 29 de agosto recebem hoje, dia 6, a repescagem das duas primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro. Benefício emergencial para repor os efeitos do aumento do diesel este ano. Como cada parcela equivale a R$ 1.000, cada caminhoneiro de julho até dezembro vai receber R$ 1.000, hoje eles estão recebendo aí R$ 2.000 porque é a parcela retroativa do mês de agosto e do mês de julho. Parcelas referentes ao mês de julho e mês de agosto. Tem pagamento de parcela retroativa para os caminhoneiros que fizeram aí o seu cadastro até o dia 29 de agosto. Grana liberada na conta notícia oficial vindo aqui direto do governo federal para todas essas famílias que tem caminhoneiros aí que fazem parte, que tem direito de receber esse benefício. O dinheiro foi depositado nas contas poupança social digital e poderá ser movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a compra em lojas virtuais cadastradas, pagamento de contas domésticas e a transferência para qualquer conta bancária para facilitar e muito a vida dessas pessoas que podem movimentar essa conta através dessa conta social digital. Então tá aqui, gente, tá? Motoristas, né? Auxílio para caminhoneiros. Auxílio caminhoneiro paga hoje, dia 6 de setembro, R$ 2.000, né? De benefício nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro é parcela de R$ 1.000, só está sendo pago R$ 2.000 hoje porque estão recebendo a parcela retroativa de julho e agosto, né? Segue aí pagamento de R$ 1.000 para os caminhoneiros. Já que ia pagar R$ 1.000 para os caminhoneiros, por que não pagou R$ 1.000 também para as mães-chefe de família? Nada contra os caminhoneiros, tá? Todos merecem sim receber este benefício, até mesmo porque todos estão enfrentando aí essa crise econômica, né? Mas bem que o governo federal poderia ter enxergado ali, visto, né? Com mais delicadeza a questão das mães-chefe de família que nesse momento só estão recebendo R$ 600 de auxílio Brasil que poderiam estar recebendo aí R$ 1.000, R$ 1.200, já que ela sozinha cuida do lar, cuida aí de duas, três, quatro, cinco crianças sem uma ajuda paterna ali do lado para ajudar no custeio familiar. Eu acho que o governo poderia sim ter se sensibilizado e olhado para essa questão sim das mães-chefe de família. Tá aí, grana liberada, tá lá na conta, R$ 2.000 auxílio caminhoneiro, grana liberada hoje, dia 6 de setembro de 2022. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.